Olá pessoal, bom dia! Depois de algum tempo sem gravar nada, eu voltei aqui e hoje eu queria retornar a um assunto importante, inclusive porque eu tinha uma dúvida com relação a uma falácia e eu consegui tirar essa dúvida e compreendi ela, e eu gostaria de passar para vocês umas 4 ou 5 falácias vamos ver, são 4 ou 5 no final do vídeo, esse vai ser um vídeo presencial, eu não vou colocar imagem nenhuma eu vou tentar ser o mais breve com vocês possível para não cansar muito vocês antes de mais nada, eu gostaria de indicar aqui logo de cara, antes da introdução do vídeo um canal muito legal que apareceu, que chama-se Projeto Big Bang que é um casal que eles fazem uma divulgação muito legal, muito séria sobre astronomia e ao mesmo tempo que é séria no sentido de correta, eles têm um tom divertido um tom bem lúdico, eles têm uma produção muito bem feita, um vídeo muito bem editado, entendeu? eles têm acessórios, eles constroem equipamentos para fazer explicações como no vídeo da Estrela Dupla eu aconselho muito vocês a irem lá conferir o canal deles, eu vou deixar o link aqui na descrição e vou deixar também um card aqui em cima com um dos vídeos dele, um vídeo bem legal que é sobre erros de gravação, que vocês vão se apaixonar vocês que gostam de astronomia vão gostar muito do canal deles, vale a pena conhecer eles estão começando agora e eu gostaria muito que os meus inscritos dessem uma força lá para eles e fossem lá visitá-los, tá bom? Coloquem a hashtag, por favor, vim pelo conhecimento ao alcance de todos bora me ajudar nessa também, tá ok? então vamos ao fato, vamos lá, vamos ver quais são essas falácias elas estão interligadas todas umas com as outras e estão muito em moda nesses dias de hoje eu não vou citar canal, eu não vou citar nome de ninguém e vou dar exemplos bem diferentes dos assuntos que estão utilizando essas falácias hoje em dia tá? Vem comigo então Bom gente, a primeira falácia chama-se espantalha a falácia do espantalha é famosa, né? e ela é aquela falácia onde você distorce o que a pessoa falou para poder atacar a ideia dela, tá bom? ou você distorce, ou você cita coisas que ela não disse que dá a impressão que falou mas ela na verdade não disse então vou dar dois exemplos aqui no caso da distorção se eu falar para vocês que um asteroide vai passar próximo, bem próximo da Terra em setembro tá? e contar a história dele toda e quem quiser me atacar através da falácia do espantalho vai dizer o seguinte ah, ele falou que o asteroide vai se chocar com a Terra isso é uma falácia isso chama-se espantalho o cara acabou de fazer o espantalho com o que eu falei uma outra forma é eu dizer que esse asteroide vai passar muito próximo à Terra e a pessoa dizer que o fim do mundo é o setembro eu falei isso? não, eu não falei isso então também é conhecido como falácia do espantalho a outra falácia que tem que ela, no caso, não é bem uma falácia é um argumento tá? chama-se o ataque ad hominem, né? que o ataque ad hominem é aquele ataque onde você ataca a pessoa e não a ideia você xinga seu idiota, seu imbecil seu descarado você não vale nada, não sei o que então você tem a intenção de desacreditar a pessoa e a ideia que ela fala passa a ser desacreditada também as pessoas perdem a confiança e a pessoa perde a credibilidade chama-se um ataque ad hominem esse ataque ad hominem ele tem umas variantes tem o argumento da autoridade tá? o argumento da autoridade é aquele onde você dá aquela famosa carteirada, né? tipo assim, você sabe com quem você está falando? é, você por acaso tem algum diploma de astrônomo, né? pra você poder falar sobre isso isso chama-se argumento da autoridade tá? aí que vai entrar a falácia do lugar da fala que está relacionado com isso porque quando alguém fala assim pra mim você não pode falar sobre astronomia porque você não é formado você está usando a falácia do lugar da fala eu tenho o direito de falar sim se bem que eu sou formado em astronomia já que eu sou formado em navegação astronômica, né? eu tenho graduação em navegação então eu sei navegar astronomicamente com sextante eu sei tirar a posição de um navio eu sei fazer correção de azimuts tenho vídeos aqui ensinando a fazer isso inclusive, né? se vocês olharem na playlist vocês vão ver muito sobre navegação marítima já que eu sou aposentado de marinha mercante ok? então o lugar da fala um exemplo é fantástico o que eu tenho é aquele caso da pessoa que não tem filhos, né? eu, por exemplo, não tenho filhos então se eu começo a falar sobre educação de crianças de filhos alguém chega pra mim e fala não, não, não você não pode falar sobre educação de filhos porque você não é pai isso é lugar da fala eu posso falar sim se eu pesquisei se eu estudei sobre o assunto eu tenho o direito de falar sim então não aceitem a falácia do lugar da fala de ninguém tá ok? vocês podem falar sobre ciências vocês podem falar sobre o assunto o que vocês quiserem desde que vamos lá citar não é bem Newton, não porque não foi Newton que falou isso eu já comentei isso aqui tem um vídeo meu falando sobre isso é que vamos subir nos ombros dos gigantes do passado, né? o Newton citou isso numa carta que ele mandou a um amigo vamos estudar o assunto vamos pesquisar e aí vamos falar com propriedade e aí nós não precisamos do lugar da fala nós temos direito de falar sim mesmo que nós não sejamos diplomados mesmo que nós não sejamos pais mesmo que por outros vários motivos tá bom? e junto com o ataque ad hominem você tem também o caso do argumento da autoridade tem uma pior ainda que é o argumento do poder esse argumento do poder é quando a pessoa te intimida por uma situação superior que ela tem em relação a você e trabalha com você diretamente ou tem algum vínculo profissional com você ou seja ou você aceita a minha ideia ou eu te limito entendeu? é uma coisa parecida com isso esse é um dos piores que tem então nós falamos aqui no espantalho no ataque ad hominem no lugar da fala ok? e nós vamos agora entrar na falácia do fundo do poço que tem muito a ver com o espantalho é o envenenamento do poço ou o fundo do poço o que é isso? isso é quando você derruba a pessoa coloca ela no fundo do poço você diz você não tem autoridade nenhuma pra falar sobre esse assunto você não é formado você é o Zé das couves tem? não a pessoa tem sim você tem você está atacando a ideia da pessoa com a falácia do fundo do poço ou do envenenamento do poço tá bom gente? um abraço a todos não esqueçam de ir lá no canal do do projeto Big Bang tá? eu vou deixar o link aqui vou botar o card né? como eu falei e curtam muito o canal deles eles merecem ser apoiados eles merecem ser ajudados já foram indicados pelo olho de rapina né? e já foram vão ser indicados por outros canais com certeza eu já coloquei eles em vários parceiros meus né? no Whatsapp aqui nos grupos de Whatsapp de parceiros pra eles também irem lá dar uma força pra divulgarem também o canal deles porque eles merecem eles merecem muito crescer e vão enfrentar as dificuldades que todos nós enfrentamos mas eles vão chegar lá com certeza porque o canal deles promete e bastante então gente era isso que eu queria falar com vocês um abraço desculpem a demora toda deixem o like inscrevam-se no canal os que não forem inscritos um abraço a todos e tchau tchau e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL